O que tenho achado mais interessante é sem dúvida conseguir manter conversas tão longas e tão agradáveis com pessoas que eu não conheço e que acabam por ter tanto em comum comigo. É bom falar com outras pessoas, mas é bom vermos que temos mais ou menos as mesmas dívidas, as mesmas questões para resolver no dia a dia. Acho muito engraçado conseguirmos falar com pessoas que a gente não conhece, completamente diferentes de nós e perceber que nem somos assim tão diferentes a nível de valores, de educação, de maneira de ver a vida. E acho que é muito bom. É um momento de introspeção mesmo nosso a nível pessoal muito grande. É uma realidade e se calhar isso foi a minha maior surpresa.